Salve salve rapaziada, é isso ai, bate papo com o Dia 1 Progresso, hoje eu estou com o MC Ed Boa família! E amanhã tem lançamento do Homem no canal da Carreira Funk, as 18 horas Ela roça na Globo Camuflada Ed, conta rapaziada ai, como é que surgiu a ideia dessa música que você vai lançar vendo Mano, essa música foi engraçada A gente tava no estúdio, eu morri no meu até, que essa é uma versão da Globo Camuflada A gente tava no estúdio visando, eu morri no meu tomando a cachaça Aquela resenha, né? Aquela resenha boa, ai eu pisando no autotune cantando, não me dá da minha cabeça Que eu já tinha uma música mais ou menos parecida que eu fiz lá no Rio de Janeiro Que falava tipo de fuzil camuflado, uma parada assim Ai por nada saiu, ela roça na Globo Camuflada Só esse pegacinho, quando sai o chapulho, você é muito bom, hein, mano, e começou O refrão era louco O refrão sim, essa parte Ai, sucesso, é sucesso Ai fizemos ela, lançamos a primeira versão, até pesquisar ai Eu, Insede, Moreno e meu Tem lá a versão da Globo Camuflada Essa eu vou até lançar com o nome Roça na Globo Que é uma versão dela E ai, se Deus quiser Canta pra rapaziada ai uma prega da música Ela roça na Globo Camuflada Na Globo Camuflada Ela roça na Globo Camuflada Ai 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 Ela roça na Globo Camuflada Na Globo Camuflada Ela roça na Globo Camuflada Ai 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 É isso aí rapaziada Aguardem, vocês vão me falar muito desse nome aqui Esse fenômeno É sucesso, rapaziada É isso aí, irmãos Que é um futuro melhor de pela frente, né É que vamos Nós temos Então é isso rapaziada Fica ligadinho no canal da Carreira Funk Às 18 horas Vai sair a pouco Acredita, velho Acredita aí, velho